O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde! E aí, pessoal? Eu sou a Bia Durante. Eu sou a Yasmin Piziano. E aí, Yasmin? Está preparada para o nosso programa topíssimo? Olha, Bia, eu não via a hora de chegar sábado para a gente ter esse programa maravilhoso. É verdade. Você aí de casa também está animado? Então vamos parar de enrolação e começa agora Você na TV! Lembrando que nós estamos ao vivo no canal da Fã Brasil em rede nacional e também no nosso canal do YouTube Like TV Oficial. Não perde tempo e vai lá se inscrever. Tem muito conteúdo, muito legal. Vem aí um quadro recheado de brincadeiras. Vem aí o... Gincana Maluca! Boa tarde! Eu sou a Beatriz Durante e está começando mais um Gincana Maluca. E agora vamos conhecer os participantes da equipe laranja! Qual o seu nome? Vilain. Quantos anos você tem? Doze. E de onde você é? Olambra, São Paulo. E você? Qual o seu nome? Amanda. Quantos anos você tem? Tenho quinze. E de que cidade você é? Valinhos. Então agora vamos conhecer os participantes da equipe azul! Qual o seu nome? Júlia. Quantos anos você tem? Onze. E de que cidade você é? Junjaí. Que legal! E você? Qual o seu nome? Meu nome é Juan. Quantos anos você tem? Tenho dezenove. E de que cidade você é? Eu sou de Simaria São Paulo. Então agora vamos com a primeira brincadeira. A nossa primeira Gincana vai ser o jogo da Mínica. Cada integrante vai pegar um papelzinho aqui dentro do potinho e vai ter que tentar imitar para o outro participante tentar acertar. Será que eles vão conseguir? Pode começar, Timiazul. Eles vão ter só quarenta segundos. Será que eles vão conseguir? Será que ela vai conseguir imitar esse aí? Tá pronta? Ai, meu Deus. Então, vamos começar aos quarenta segundos. Se tem algum ideia de você... Tá, uma bola? O que mais? O mundo? Hum, vamos lá. Tenta fazer um jeito diferente. A gente entende que é redondo. É uma bola. Olha, o tempo tá passando, hein? Trinta segundos. Peso de... Dois, um e... Tempo esgotado. Eles não conseguiram. O que que era? Pokerbola. Pokerbola, vai! Essa era difícil, hein? Agora vamos com o time laranja. Vamos agora com o time laranja. Pode tirar um papelzinho. Será que ela tirou? Será que ela vai conseguir imitar? Pode virar. Tá pronto? Pode ser? Então, vamos iniciar os quarenta segundos. Foto. Câmera. Diretor. Modelo. Fotógrafo. Parabéns. Um ponto pro time laranja. Vamos pra próxima rodada. Preparado, time azul? Sim. Pode tirar um papelzinho. Não sei o que ele vai tirar. Será que é difícil? Tá pronto? Sim. Vamos iniciar os quarenta segundos, hein? Como que eu vou evitar isso? Ah... Quase. Minhoca? Isso. Ah, que rápido, gente! Um ponto pro time azul. Vamos lá, time laranja. Agora vocês vão ter que acertar, hein? Pode tirar um papelzinho. Aqui. Vamos ver o que ela vai tirar. Você acha que é difícil esse? Mais ou menos? Então, vamos iniciar os quarenta segundos. Coelho? Tá. Boa, time. Vamos ver se ela vai conseguir. Macaco? 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 Tem alguma ideia? Ó, o tempo tá passando, hein? Já deu trinta segundos. Boa, boa. Foi difícil esse, hein? Quarenta segundos. Elas não conseguiram. Agora, vamos pra próxima brincadeira. Agora, nossa próxima gincana é a do espuma na cara. Que time vocês acham que vai ganhar, hein? Vocês estão preparadas? Sim. Então, vamos lá. Onde trabalha, preferencialmente, um profissional de hotelaria? Pensa na palavra. Pode falar. Hotel? Certa resposta. Pode jogar espuma nela. Valeu, né, gente? Vamos pra próxima rodada. Preparados? Ótimo. E azul tem que acertar agora, hein? Em que mês se comemora o dia dos namorados? Bateu primeiro, pode falar. Julho. Errou. Junho! Por um mês, hein? Laranja, pode jogar nele. Um pouquinho, tá bom? Tá bom. Tá bom. Ela foi boazinha, né? Próxima rodada. Vamos pra próxima rodada. Preparadas? Sim. Qual foi o menino de cantor? Cantora. Certa resposta? Pode jogar nela. Que maldade que você tinha comigo. Nossa! Essa valeu dois pontos, hein? Próxima rodada. Agora vamos pra nossa rodada dupla. Atenção pra pergunta. A mãe da irmã do meu pai é o quê do meu irmão? A mãe da irmã do meu pai? Sim. Tempo, hein? Cinco, quatro, três, dois, um... Sogra? Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Não, não. Erraram. Time azul, pode jogar espuma nelas. Você joga em uma, joga na outra. Pode ser. Vamos lá, hein, gente. Fecha o olho. Nossa, valeu dois pontos. Vamos lá. Nossa, mais dois pontos pra equipe azul. Eu tenho certeza que a gente vai jogar espuma. Eu não consegui encontrar, desculpa. E agora nós vamos anunciar o grande vencedor. E o grande vencedor da gincana de hoje foi o time azul. Ei, carajém, time azul. Parabéns pela participação de todos. E pra você aí de casa, super beijo. Até sábado que vem. Tchau. 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 Olá pessoal, eu sou o Paulinho, venha conferir um pouco da PH Drinks. Se você quer conhecer um novo conceito de bar, agende agora uma dedutação e venha conhecer PH Drinks. Será um prazer atendê-los. PH Drinks, o novo conceito de bar. PH Drinks Bom, eu acho que você está sentindo falta de alguma coisa no quadro, no programa. É verdade. Bom, gente, as gravações do Clube D30 que vocês estavam assistindo, aqueles episódios maravilhosos, tiveram que ser interrompidas por conta da pandemia. Mas se tudo der certo, ainda esse mês elas vão retornar e vocês vão ter novos episódios incríveis. Porém, vamos ficar com o reprise do Conto da Praça Roosevelt. Roda aí. Não, vamos fazer de novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS MEU DEUS O QUE FOI ISSO? GENTE, VOCÊS TAMBÉM SENTIRAM ISSO? TÃO TUDO BEM? Eu e a Mário estávamos fazendo stories A gente sentiu uma sensação estranha Não, isso não pode estar acontecendo Não acredito que eu estou preso no corpo dessa menina chata Gente! Gente, o que é isso? Cadê meu cabelo? Mas o que é isso? Estou em choque, não é que a lenda é verdade mesmo? É tudo culpa minha, eu que trouxe as moedas Amiga, como vamos passar a brancha nesse rosto seu? E esse cabelo, misericórdia! Ai, para de falar! Isso é tudo culpa de vocês! A mãe já está presa no corpo desse moleque nojento! Calma amiga, estou tentando ligar para minha mãe Mas estou sem sinal, vocês também estão? O meu também está sem sinal, deve ser uma conspiração mesmo Amiga! Vamos, 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 vamos Gente, que vaporado! Ninguém vai acreditar nisso nos meus stories Amiga, qualquer coisa eu chamo você, tá bom? Tá! O que aconteceu agora, amiga? A gente tem que desfazer isso Vamos, vamos, vamos! Bom, eu avisei, mas ninguém me escutou Que desastre de passeio, quero ir embora Rafael, sua avó te contou como que a gente faz para voltar ao normal? Eu quase tive um infarto naquele banheiro Espero que você tenha encontrado uma solução Minha avó disse que para fazer a troca As duas pessoas precisam ter o coração puro E quando estiver preparado, lançar as moedas no lago junto Vixe, então vamos ficar aqui a vida inteira Porque a Vitória só tem raiva nesse coração Ah, não, é sério isso? Eu vou ficar presa nesse corpo aqui para sempre Eu tenho um coração puro, mas a Vitória nem tentar Meu, vocês são insuportáveis! Rafael, encontre outro jeito! Vicky, desse seu jeito arrogante você nunca vai conseguir fazer a troca Não tem outro jeito, você precisa parar de ser assim e ser mais humilde Será que dessa vez eles aprendem a lição? Espero que sim Eu vou ficar aqui a vida toda Enquanto vocês não se decidem, eu vou jogar bola com o Rafael Você está ficando louco? Você está no meu corpo! Se você se machucar, eu vou me machucar! Vamos, Rafa! Olha o tamanho desse pé, meu Deus! Chulé! Já estamos aqui faz tempo Será que a Vitória decidiu mudar o coraçãozinho dela? Não sei, mas olha Não posso negar Que ela cuida bem desse cabelo E essas unhas bem feitas Amigas, vamos voltar Se nada der certo, a gente vai embora assim mesmo Meninas, eu cansei de tudo isso Eu estraguei o passeio Desculpem Isso é uma boa notícia Quer dizer que você está arrependida Então já podemos fazer a troca? É... Acho que você aprendeu a lição Eu vou te dar mais uma chance Onde estão os meninos? Eu preciso me desculpar com eles Olha, eles estão vindo E aí, gente? A vitória é de arrepentos, suas atitudes? Sim, ela está arrependida Eu causei tudo isso Isso tudo é minha culpa Gente Desculpa, eu estou muito arrependida Então vamos tentar desfazer isso Eva, entrega uma moeda para eles É, eu acho que eu já fiquei por aqui tempo demais Vocês mal sabiam que era só ter um coração puro Acho que aprenderam a lição Sou eu Eu voltei Finalmente E essa foi a história de hoje, gente E sabe o que aprendemos com essa história? Não Não Hum, que pena Porque eu também não faço a mínima ideia Agora vamos embora que eu estou com fome Tchau, gente Tchau, gente Tchau Tchau Não vem comigo de novo Tchau Gente, eu preciso do meu banheiro Tchau Tchau Gente, já que a Vitória é a única que eu estava gostando Ah, eu travei Eu travei Não, não Eu lembrei Só que tipo outra vez Se querer Gente Ah, minha Ah, esqueci Enquanto vocês ficam brincando de lenda Eu vou fazer uma coisa mais séria Vou Também Nossa, Bia Sabia que eu ganhei um casalzinho de papo? Yasmin, que papo é esse? É verdade, né? Vem aí o que papo é esse? Então o pior é que ela ganhou um mês na casa Exato E o pior é que é verdade, né? É ótimo Eu sou o Carlos Santana e começo mais um que papo é esse Na boquinha da garrafa Na boquinha da garrafa Vai quebrando na boquinha da garrafa É Enzo o seu nome? Sim Enzo Siqueira Aham, é abraço Você é Yasmin Gabrieli Ahn, Brian Amaral Sim E... Thiago vaqueiro? Tô aqui É Thiago vaqueiro? Aham, sim Por que? Você é vaqueiro? Não Diretor, bota um cavalo Cavolgando aqui, ó Um cavalo com vaqueiro em cima Aqui, ó Uhul Vamos, mocha Você? Ah, eu quero Eu quero Eu quero Casta de ouvido Casta de ouvido Vamos começar? Porque a tecnologia Porque a tecnologia é importante, você sabe? Para a indioga violita a gente gosta E para estudar, você é? Para a gente assistir outro Eu sei Qualquer coisa? Eu sei Para ser atualizado quando sai notícia nova, assim, na internet Mas por que tem televisão? Não sei Sei lá Diretor, bota o murrinho na cara dele Ah, bota o murrinho, assim, na cara Olha, como se... Ó, não é que... Não é que eu... Meu Deus do céu Os programas de televisão não é assim Ele travou É que... Tipo, fofoca, assim, as pessoas da internet Fofoca 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 Diretor, bota o murrinho, assim, na minha cara, ó Assim, o murrinho, na minha cara, ó Vocês têm um projeto de vida Onde vocês querem estar daqui 10 anos? Vai falar Ai, eu quero estar morto Tem um que vai falar Eu quero estar morto Bota um vampiro saindo do caixão, assim, de... Eu quero estar... Eu quero estar gravando Gravando? Aqui 10, 10 anos Você? Gravando E estar na casa Você? Estar na minha casa e fazer a propriedade Aqui 10 anos É? Aqui 10 anos Deu meu namorado Hã? Deu meu namorado Diretor, bota uma menina do lado dele aqui, ó Não Uma foto Não, não Não, não Bota o fundo aqui, diretor Bota o fundo aqui, diretor Vamos de uma praia Uhul Bota o fundo aqui Gente Agora Começa agora um novo quadro DP do Kiko Uhul começa agora o TP do Kiko começa agora o TP do Kiko começa agora Kiko no TP vou ler agora umas notícias que o nosso diretor separou e começando e começamos com uma triste notícias do Patinho Relam que ficou muito emocionado quando disse que toda vez que chovia Relampeava ele não aguenta mais essa piada com o nome dele vamos para próximas notícias uma forte chuva em Campinas na última quarta-feira obrigou os campineiros a usarem guarda-chuvas isso mesmo nunca se viu antes uma chuva tão molhada na região de Campinas vamos para as próximas notícias protesto contra a morte de um homem de 43 anos que não teve idade revelada terminou no protesto hoje em São Paulo isso mesmo todo isso por João Dória anunciou que o estado de São Paulo vai... eu vou fazer isso é muito rápido pera deixa eu ver se eu subir um pouco onde eu parei mesmo tá em São Paulo em São Paulo vai para a fase cor-de-rosa no plano de São Paulo a polícia então fechou a avenida paulista nos dois sentidos para evitar que os protestos fechassem a avenida foi uma medida... uma medida preventiva para a avenida não ficar fechada a cantora Madonna que já está afastada dos palcos há alguns anos é... surpreendeu os fãs ao fazer stories em seu Instagram revelando que fará um show surpresa para os fãs que será no próximo sábado o negócio de ser sozinho o negócio de ser sozinho no sábado ela e ela exclusivo o Joana está subindo meu Deus gente estou revoltado vou descer assim mesmo nesse sábado exclusivo deixou o link para as compras dos ingressos é a primeira vez em 10 anos que a rainha do pop volta aos palcos com ser surpresa ao palco com essa surpresa inédita vamos para a última notícia de hoje o MC Bin Laden relatou na última terça-feira que negou estar sendo candidato de vereador do MC disse que prefere ficar em casa comendo bolacha disse que prefere ficar em casa e essas foram as notícias da semana tá disse que prefere ficar em casa e ficar comendo bolacha tomando o que? tomando bolacha tá MC Bin Laden relatou na última terça-feira que negou estar sendo candidato a vereador o MC disse que prefere ficar em casa comendo bolacha e essas foram as notícias de hoje até logo tchau tchau esse foi o Kiko no TP tchau infelizmente chegou ao fim de mais um programa mas foi demais né gente eu vejo vocês sábado que vem até lá tchau 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 Obrigado.